O que é a pirâmide de teste? Quer descobrir? Fica comigo até o final, mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, porque assim você não perde nenhuma das atualizações, e também já deixar o seu joinha para me ajudar a levar essa informação a mais pessoas. Vamos lá? Seja muito bem-vindo, meus queridos! Eu sou o Vinícius Pessone e hoje a gente vai falar sobre pirâmide de teste. Muita gente pergunta, ai Pessone, o que é a pirâmide de teste? E se você trabalha com teste há algum tempo, é bem provável que você já tenha ouvido falar desse termo, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto que é muito, muito, muito importante para que a gente possa automatizar os nossos testes de uma forma correta e com uma boa qualidade. Então a pirâmide de teste, gente, é um termo que foi criado lá em 2009 pelo Mikecon e ficou mais popular, assim, por volta de 2012 com o Martin Fowler, né? 2012? 2012, checando as datas aqui. Yeah, 2012. E assim, esse termo, né? O que significa isso? Significa que quando a gente vai desenvolver os nossos testes automatizados, quanto mais alto a gente vai para a pirâmide, né? Quanto mais alto a gente fica na pirâmide, mais lento, mais frágil e mais caros são os nossos testes. Quanto mais baixo na pirâmide de teste, mais barato, mais rápido, mais simples, menos frágil são os nossos testes. Ah, Pessone, não estou entendendo nada. Tá, vou botar a imagenzinha aqui da pirâmide do lado. Tomara que eu tenha acertado espaço aqui. Porque eu deixei um pouco de espaço no vídeo dessa vez para conseguir colocar a pirâmide para mostrar para vocês. Mas aí, quanto mais alto a gente vai na pirâmide, mais lento. Ah, Pessone, mas o que é a parte baixa e o que é a parte alta da pirâmide? Se você olhar essa imagem e se você lembra de como são os processos de software, né? Ou se você já viu o modelo em V, eles são muito parecidos. Então, no processo de software, o que acontece no processo de software? A gente tem a parte de pegar os requisitos, né? A parte de projetar o nosso software, a parte de desenvolver, depois de testar, né? Depois de botar isso em produção. Então, isso seria umas fases básicas de um processo de software. E o modelo em V, ah, se você não sabe o que é o modelo em V, comenta aí embaixo. Pessone, não tem ideia do que é o modelo em V, faz um vídeo sobre esse negócio, né? Aí eu faço um vídeo para vocês explicando. Mas é o modelo em V, fala então para a gente que em cada uma dessas fases, a gente desenvolve testes específicos para cada parte desse nosso software e focando em partes específicas de teste. E aí, o que acontece? Quando a gente traz essa visão para a pirâmide, a gente está lá desenvolvendo, começando a desenvolver os nossos software, né? Quais os testes que a gente tem que estar focando? A gente está focando em teste de unidade. E aí, depois de unidade, qual o próximo? Integração. Depois, sistema ou serviço ou um nível maior, né? Depois, de interface, partindo da interface. Depois, end-to-end testes, que são aqueles testes que testam o fluxo como um todo, né? Que é end-to-end, de ponta a ponta. E aí, se você pensar, essas três coisas são muito, muito relacionadas, tá? A pirâmide de teste traz isso para a gente. Fala que a nossa maior quantidade de testes tem que estar concentrado nas camadas mais baixas, ou seja, que são testes mais simples e mais rápidos de serem executados. Então, a quantidade de testes que a gente tem que ter de unidade tem que ser maior do que a quantidade de testes que a gente usa para a integração, que tem que ser maior do que a gente vai ter de sistema e de end-to-end. Porque testes são complexos. Quanto mais elementos a gente coloca no nosso sistema para testar, quanto mais coisas a gente quer testar ao mesmo tempo, mais complexo isso se torna. Então, vocês sabem a diferença de algo que é determinístico e não determinístico? Comenta aí embaixo. Eu sei o que é isso, Berson. Mas rapidamente, coisas determinísticas são... Só para ter que ser determinístico, tem que ser. Quando a gente coloca uma entrada, vai acontecer alguma coisa e a saída tem que ser a mesma sempre que a gente fornecer aquela entrada. Então, isso é determinístico. Não determinístico é que você bota uma entrada cada vez que você coloca uma entrada, mesmo que ela seja a mesma, as saídas são diferentes. Então, se a gente vai testar software, software é complexo. Então, quanto mais elementos a gente coloca para testar, mais complexo fica. Então, em relação a testes end-to-end, testes que exercitam muitas partes do software, em geral, acaba ficando não determinístico. Porque pode acontecer tanta coisa. Por exemplo, eu estou testando microserviços que estão interligados. Então, a gente tem interface, a gente tem API Gateway, a gente tem autorização, a gente tem camada de segurança, a gente tem camada de um monte de coisa. Então, tem internet que faz influência no nosso software. Então, tem tudo a ver com a complexidade desses sistemas distribuídos, né? E com a quantidade de elementos que esses nossos sistemas distribuídos têm. E a quantidade de coisa que pode realmente dar errado nesse sistema. Então, quando a gente está fazendo nossos testes, a gente tem que manter a maior quantidade de testes nas camadas mais baixas desse nosso sistema. Por quê? Porque a gente consegue isolar isso de uma forma melhor e esses testes vão ser mais rápidos. Então, aí que vai entrar também é aquelas ferramentas que a gente usa para fazer mocking e para fazer stubs. Ah, comenta aí também. Pessone, sei o que é isso, não sei o que é isso, faz um vídeo específico, mas rapidamente falando sobre mockstubs. Então, são coisas que a gente usa que vão fingir que são algum outro elemento que o nosso sistema depende. Então, isso é o mockstubs. É um stub. Ele vai mockar ou vai fazer o papel de algum outro sistema que a gente depende, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um teste de unidade. Então, eu quero isolar um pedacinho do meu sistema e esse pedacinho depende de outros pedaços, mas eu não quero me comunicar com esses outros pedaços. Eu quero usar alguma coisa que finge que aqueles pedaços são dependentes. Então, isso é um mock, um stub. E aí, então, a gente tem maior quantidade de testes nessas camadas mais baixas. Porém, e aí entra um grande porém, falando de pirâmide de teste, a gente tem um antepadrão que é o que particularmente eu vejo ainda em muitos lugares acontecendo. É até bom você parar e pensar agora como é que está na minha realidade, na minha empresa, como é que isso acontece. Esse antepadrão é chamado de ice cream cone. Ah, o que é isso, pessoal? Para de falar inglês, caramba. É o cone de sorvete, né? Então, vou botar a imagenzinha aqui também, tomara que consiga caber de novo. E aí, cheio de recursos tecnológicos agora. Vocês estão vendo, né, gente? O pessoal ainda trabalhando para esse vídeo ficar bom. Mas fica legal com essas imagenzinhas, né? E aí, esse antepadrão, ele é o cone de sorvete. Mas o que acontece nisso? O que eu vejo muita gente aqui fazendo é falar, ah, o pessoal ainda precisa aprender automação de teste para ontem. E eu pergunto, o que você quer aprender? A pessoa fala, quero aprender selênio. E eu falo, por que você quer aprender selênio? Eu falo, para automatizar teste. E a gente fica nessa, né? Eu fazendo um monte de perguntas, o pessoal me deixando doido e eu também deixando a pessoa doida. Mas por que eu faço esse monte de perguntas, geralmente? Porque quando eu falo em automação de teste, o pessoal pensa, vou tacar um monte de teste automatizado na interface. Vou lá começar pelo aquele botão, já quero clicar em tudo, fazer aquele negócio automatizado e ficar a joia. Simulando o comportamento de uma pessoa. Mas a gente precisa se lembrar da pirâmide de teste nesse momento. Por quê? Porque esses testes que começam da interface, que vão exercitar fluxos longos, são caríssimos. Ah, pessoal, não, não, eu ganho pouco. O povo está me pagando, sei lá, 3 mil por mês lá no meu emprego. Então, o lugar é muito caro, não. Não é nesse sentido, gente. É caro pelo sentido de que demora a fazer. Ele é frágil, porque você mudou o nome de componente. Esse treco tem que ser atualizado. E assim, ele quebra com frequência. Às vezes ele quebra, você não tem noção do porquê que está quebrado. Não porque você não tem conhecimento, mas porque aconteceu alguma ação aleatória entre os componentes por baixo também. Então, nesse sentido de ser caro, é lento, é frágil por isso também. Então, é isso que a gente quer dizer. Então, o que a gente encontra muito na realidade é o cone de sorvete. Então, esse é um antepadrão. Isso não é para ser feito. Não faça o cone de sorvete, por favor. Ah, pessoal, animais, a única automação que a gente tem é essa. Então, o que a gente faz? A gente faz respeitando a pirâmide de teste. A gente faz a automação. A gente trabalha de uma forma espalhada no processo. Então, se você não viu aquele vídeo meu ainda falando do tester, faz o quê? Vou deixar o cardzinho aqui para vocês verem. E aí, você chega lá e vê como é que a gente trabalha, o que a gente está fazendo atualmente, como é o nosso papel atualmente. Mas, rapidamente também, a gente trabalha espalhado em cada parte desse processo. E aí, vai ter testes específicos. Então, quando o desenvolvedor está lá fazendo o código, se ele estiver respeitando uma metodologia, um método com o TDD ou BDD, que eu também tenho um vídeo sobre isso, o cardzinho vai estar aqui sobre o BDD, e aí ele já vai desenvolver os testes rapidamente e vai desenvolver enquanto isso. Próxima etapa, então, a gente vai desenvolver testes automatizados de integração. Para quê? Para que quando a gente chega nessas camadas mais altas, nessas camadas mais caras, a gente não precisa fazer trocentos milhões de testes, para cobrir esse nosso software, porque a gente já vai ter coberto essa nossa automação nas camadas mais baixas, com testes mais rápidos. Você imagina se cada build que você estiver a fazer, que você for fazer, por exemplo, está lá desenvolvendo. Aí eu quero fazer a build. Eu rodo lá o MVN, o Maven, ou o Gradle, ou seja lá qual o exterior de dependência que você está usando para fazer build. E aí, cada vez que você for fazer essa build, cada vez que eu fazer um deploy, esse treco tem que rodar todos esses testes, que é um monte de teste frágil, que é um monte de teste que começa a interface, e o treco está quebrando. Não fica rápido, gente. Não tem como a gente conseguir um true CICD, uma integração contínua, de um deploy contínuo, com estando de teste fraco, ou flake, né? A gente tem um termo para esse inglês, que é um teste flake. Já tinha ouvido isso? Não tinha ouvido falar, pessoal, o que você está falando, menino de novo? Vou escrever o termo aí para vocês verem o que é. o teste flake. Mas esses testes, assim, que às vezes passa, às vezes não passa, às vezes passa, às vezes não passa. E você não mudou nada, o treco passa de vez em quando, de vez em quando não passa. Então, é um teste flake. E aí, imagina como seria a vida, né, da gente, ou se essa é a realidade que você tem agora. Que esse monte de teste que foi feito partindo da interface e quebrando toda a hora, não é rápido, não é confiável, a gente não confia nos testes, né? Então, é uma série de coisas que vai acontecendo para que a gente consiga aplicar essa pirâmide de teste da forma correta e o porquê são, é para apoiar que a gente consiga entregar esses softwares de forma rápida, né? E de forma integrada mesmo, para conseguir possibilitar o CISD para a gente. Então, é... A gente mantém a maior quantidade de teste nas camadas mais baixas, né? E conforme a gente vai subindo na pirâmide, a gente vai diminuindo os testes. Ah, é pessoal, mas aí o problema da cobertura? O problema da cobertura vai ser que a maior parte das variações vai ser coberta nas partes mais baixas. E aí que entra o bom senso, e aí que entra o seu conhecimento, e aí que entra o risco, né? Se você já pensar, a gente tem que testar tudo, tem que testar tudo, meu Deus, já viu o vídeo lá que eu falo, o que testar, caso de teste, que por que fazer, eu vou deixar o cardzinho aqui também. Então, a gente tem que saber pensar, tem que saber balancear, tem que sair. É bonde de planejamento para conseguir dizer, tá, essas coisas já foram testadas nas camadas mais baixas, né? Então, é... Para que eu vou testar isso agora? Não precisa mais. Então, a gente tem uma redução da quantidade de testes conforme a gente vai subindo na pirâmide. E aí no topo, topo, topo da pirâmide fica os testes que vão exercitar, né? A interface, e que vão exercitar o end-to-end, os caminhos fim a fim. E, além disso, existe também os testes exploratórios. Ah, Pessone, o que é isso? É o teste do crocodilo D'Angelo ou do Indiana Jones? Não, não é. Péssima piada, né? Vocês sabem que eu sou ótimo de piada, né? Comenta aí, Pessone, brincalhão. Ótimo. Não, brincadeira. Então, o teste exploratório faz o quê? São aqueles testes que a gente faz sem ser os automatizados. Então, é aquelas cutucadas que a gente dá no sistema para a gente verificar aqueles add cases, né? Aqueles casos que acontecem de vez em quando. Então, é... Sabe o que é add case? Estou cheio dos inglês hoje, né, gente? Vou escrever os termos em inglês na tela para ver se fica mais fácil entender o que eu estou falando. mas os casos que são raros de acontecer, né? Porque senão precisa fazer automação para ele, mas é bom dar uma cutucada no software com esses formatos diferentes para saber o que acontece. E aí, é isso que fica no topo dessa nossa pirâmide, né? Então, a gente vai ter os testes exploratórios também. Conseguiu entender essa diferença, gente? De pirâmide de teste com ice cream cone? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar esse formato dessa pirâmide inverter com ice cream cone. E o que eu vejo acontecendo muito em muitos lugares é isso. A gente tem que ter esse conhecimento para a gente conseguir aplicar esse nosso teste da forma correta, tá? Compartilha esse vídeo, manda para um amigo, curte aí, comenta, me ajuda a levar essa informação a mais pessoas, me ajuda a crescer esse canal. Muito obrigado por estar comigo hoje. Eu estou gravando outros vídeos também com outras ações relacionadas a esse. Não se esquece de assistir eles que vai te ajudar a crescer na sua carreira também. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.